A carga está muito pesada. O suor está intenso e faz arder os olhos. O cansaço vai batendo. As forças estão se esvaindo. Às vezes você sente que não vai dar. A dor vai crescendo. As lágrimas torvam a visão. Escurecem o caminho. Deixam tudo cinzento, descolorido. Vai batendo uma mistura de revolta e ódio por tudo que há de errado no mundo. Por tanta dificuldade. Por tanta injustiça. Se é assim que está sua caminhada, alegre-se. Só os fortes enfrentam dificuldades. Os fracos fogem delas. Só os vencedores sentem a dureza da luta. Os perdedores desistem. Só os campeões sentem o cansaço da disputa. Salve! Boa! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau